Que talento! Rita Rocha lança um e deixa Carolina de Gelandes em êxtase. Ponto e vírgula Rita Rocha, jovem que brilhou na edição de 2021 do programa da Voice Kids, da RTP1, acabou de lançar um EP. Ponto e vírgula Carolina de Gelandes, artista com a qual começou a trabalhar depois da participação no formato. Partilhou a novidade no Instagram e não podia estar mais feliz. Ponto e vírgula Rita Rocha lançou um EP. Rita Rocha lançou um EP de canções escritas no sofá da minha sala. No chão da minha casa, que é tão vela quanto o meu. Rita Rocha lançou um EP que canta com a maturidade de mil mundos. Rita Rocha lançou um EP e eu adoro-a tanto, mas tanto, como se fosse da minha família, expressou. Ponto e vírgula obrigada, agir, Fildor Bivol e Bárbara Tinoco por isto e tudo. E obrigada. Ritinha, por me ter escolhido depois de me entregar a ti num Havana à Arpa. Já disse que a Rita lançou um EP. Acrescentou ainda Carolina de Gelandes, extremamente feliz. Obrigada. Obrigada.